Música Gente, Ádicos Cosméticos de Tratamento em frente ao mar, que é o Abreusão. Estivemos lá, né, Alexandre? A Márcia é maravilhosa. E daí a do Alexandre, ela gravou sozinha, deu uma mensagem especial pra vocês, dicas de presentes para você presentear o namorado ou a namorada com aquele produto que vai completar, sabe assim? Aquele produto ideal. Olha, gente, na Ádicos tem ótimas opções. Não importa, hoje é dia 12, beleza, dia dos namorados, mas não tem dia pra gente presentear a pessoa amada, né? Você pode, você que tá um pouquinho atrasado, ainda não comprou o presente, compra amanhã, sexta-feira, no final de semana, não tem data pra gente agradar a quem a gente ama. Então, vamos pra Ádicos Cosméticos de Tratamento, que a Márcia tem aí um recadinho especial pra vocês nesse programa especial, Dia dos Namorados. Música Música Neste Dia dos Namorados, seu par perfeito está aqui na Ádicos. Veja as dicas que preparamos para vocês nesse dia tão especial. Música E as dicas não param por aí. Veja mais esses três pares perfeitos que montamos pra você. Música Eu já escolhi o par perfeito pro meu eterno namorado. Porque Dia dos Namorados só é perfeito com um casal que se completa. Encontre aqui na Ádicos o seu par perfeito. Música Não sai daí, eu tô esperando vocês. Até já! Música Música